Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao programa Tendências aqui na InfoMoney TV. Eu sou o Boa Williams, analista da Clear Corretora. Estamos esperando o mercado chegar de novo na casa de 56 mil pontos para tentar novas compras. E ele está caindo vagarosamente no sentido de o nosso alvo. Estamos basicamente zerados na nossa carteira, esperando esse pullback ali. Mesma coisa das últimas quatro semanas, mas a gente aparece todos os dias aqui falando a mesma coisa. Estamos zerados porque o mercado tem grande probabilidade de fazer uma realização. A gente pega o onda 3 para baixo no gráfico de 60 minutos, agora no gráfico diário. O mercado está voltando. Infelizmente, não está em tendência de baixa e eu não vejo boas oportunidades nas vendas. Porém, é muito mais para vender pelo movimento do que para comprar. Então, ficamos zerados, esperando o mercado chegar perto de 56 mil. Tem a possibilidade de chegar nos 52 mil. Lá eu vejo muitas oportunidades de entrar de novo nas compras. Mas até então, vamos ter que botar nosso dinheiro na renda fixa e esperar essas condições técnicas mais interessantes aparecerem para a gente. Vamos agora para o micro, para dar uma olhada aqui. O Prisma, gráfico de 15 minutos. A gente está com muita mais venda agora do que compra. Pouca coisa na compra. Está sangrando 15 minutos. 60 minutos também. Quase nada na compra. No gráfico diário. Vários outros papéis entrando na venda aqui. Você pode ver aqui quase nada mesmo na compra. Braskem, CPF E3, Suzano. E aí no gráfico semanal, eu não estou muito preocupado porque não entrou ainda em muito sangue aqui, mas está começando cada vez que a gente olha aqui. Mais um papel, dois papéis entrando na venda aqui no gráfico semanal. Tem umas 10, 12 comprados. Um monte de coisa aqui em condição técnica neutra. Condição técnica neutra. Então, gráfico semanal neutro. Gráfico diário levemente para baixo. 60 minutos e 15 minutos para baixo. Voltando para mim agora aqui. Então, quando a gente tem o curto prazo para baixo. 15 minutos quer dizer. 60 minutos para baixo. Eles estão em forte tendência de baixa nesses dois tempos gráficos. O gráfico diário levemente vendido. E o gráfico semanal em condição técnica neutra. Isso quer dizer realmente pullback, onda 3 para baixo no gráfico diário. Vamos agora de novo para o gráfico para ver a análise sugerida pelo Ficube. A gente tem maior resistência aparecendo aqui. Maior do que anteriormente. Resistência 34. Tem o alvo suporte 144. Se suporta aqui. Resistência aqui. O preço está no meio da consolidação. Fazendo candles com topos e fundos descendentes. Estamos esperando o primeiro candle com o máximo maior. Para poder entrar de novo na compra. Voltar para testar os topos anteriores ali. Tudo sugere a continuação na queda no curto prazo. Vamos no gráfico de 60 minutos para ver aqui rapidinho. 60 minutos. Bom, abaixo de linhas vermelhas. Ganhando maior resistência. Abaixo de linhas vermelhas. Aliás, posso falar a mesma coisa que eu falei ontem. Abaixo de linhas vermelhas. O alvo terceira linha vermelha. Que pode voltar até 52 mil pontos. Estou imaginando. Então, abaixo de 59, 600 é venda. Com o alvo 56 mil. E depois 52 mil. Dólar. Nossa. Vários desenhos aqui. Vamos apagar os nossos desenhos. Gráfico diário. Diário no dólar. Consolidação. Lembrando que a gente queria um candle com o máximo maior. Para dar a compra. Aí, o dólar deu a compra hoje. Fez um candle com o máximo maior. No gráfico diário. Com o santo. Acima da banda. No fundo aqui da consolidação. Tem suporte aqui. E tem resistência aqui. Candle com o máximo maior. Sugere um fundo. No mínimo hoje. A gente tem agora uma compra no dólar. Para voltar. Tentar chegar nos 3,600. 3,600. Deixa eu confirmar no gráfico de 60 minutos. Se a gente quer fazer esse call. A gente tem realmente uma indicação. Agora que o santo entrou dentro da banda. Que o preço pode voltar para cá. Aí, voltar. Entre aqui. E aqui. Então, entre 33 e 40. A 34 e 20. Agora, o dólar sai da tendência de baixa. E entra em uma lateralização. Vai ser muito bacana, eu acho, no day trade. Não vai ser muita coisa aqui para o swing trade, infelizmente. Então, a gente pode imaginar agora que o dólar achou o suporte. O movimento dele para cima. Acima de linhas vermelhas. O santo dentro da banda. Esse movimento acabou. Esse movimento aqui. Consolidação sugerida, então. 3, 4, 2, 0. 3, 3, 4, 0. E realmente, a gente não tem muito para dizer. Ontem eu fiz uma sugestão. Na possibilidade de a gente comprar. Lojas Renner. No gráfico de 60 minutos. Uma operação que poderia durar 2, 3 dias. Enquanto essa operação ainda está em pé. Enquanto o loja Renner. Fecha acima daqui. 22,50. Acima de 22,50. O alvo é aqui em cima. Nos 24,40. O stop seria aqui. Nos 22,80. Então, quem quer aventurar aqui nos próximos dias. É o único que eu vejo que realmente está interessante. Para o curtíssimo prazo. E aí, voltando aí. Para falar com todo mundo. A gente teve o Federal Reserve hoje. Muita volatilidade. Eles aumentaram os juros lá. A primeira vez em anos e anos. E anos. Não teve um efeito tão forte. No índice. Mas o dólar reagiu fortemente. Pode ter um pouquinho de pressão. Lá nos Estados Unidos. De dinheiro saindo do mercado. Da bolsa. E entrando em renda fixa. Não sei. Não sou fundamentalista. E na verdade. Eu não pondero essas coisas. Eu só olho para o gráfico. Ver a matemática. A relação risco-retorno. Tendência. Consolidação. Entrar no trade. Baseado nisso ou não. Então. Eu não vou me preocupar com. Federal Reserve. Aumentar de juros lá. E o que significa isso. Com o dólar. Em relação ao resto do mundo. E como isso vai afetar a bolsa lá. E se a bolsa lá cai. Aqui também cai. A gente já sabia. Que o mercado aqui. Estava prestes de cair. Faz quatro semanas. Estamos fora do mercado. Esperando essa realização. Então. Mais paciência. Você viu gente. Na consolidação. Se você operar. Provavelmente vai perder dinheiro. Eu não quero que você perca. Aliás. Eu quero o seu bem. Quero o seu bem. Financeiro. E quero o seu bem. Assim. Emocional. Psicológico. Na vida. Em geral. Então. Para ficar bem. No mercado financeiro. A gente não opera. Durante a consolidação. Não operar. Também é uma forma de operar. E quando a gente está segurando a nossa caixa. Enquanto o mercado cai. O nosso poder econômico. De nosso capital. Sobe. Então. A gente tem. Efetivamente. Um retorno bom. No nosso capital parado. Porque o mercado está caindo. E ficando mais barato. Então. Quando chega nos 52 mil. 56 mil. Quem sabe. A gente vai ter os sinais para entrar. Vamos esperar até lá. E quando chegar lá. E der o primeiro sinal. Nós vamos retomar a nossa carteira. Tendências. Até então. Dá uma olhada no site da Clear. Veja. Todos os produtos de renda fixa. Que estão esperando vocês lá. Ótimos retornos. Baixo risco. Vários perfis diferentes. Para atender todo o público. Então. Hoje à noite. 20 horas. Mais aulas. No curso. Descobrindo o preço. Vamos falar sobre o santo. E sobre. Mimarroque. E aí. Vai ser divertido. Eu já. Falei com os meus colegas. Está tudo. Administrat. Administrat. Edman. Administrativamente. Correto. Então. Vamos começar às 20 horas. Hoje à noite. Lá. Ok. Grande abraço para todo mundo. Obrigado pela participação. Amanhã estaremos de volta de novo aqui no programa Tendências. Grande abraço. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto